De nós, piedade, piedade, piedade de nós Como gesto, abramos nossas mãos para acolher este momento da misericórdia do Senhor Que ela entre em nossas vidas, no nosso coração Conforme São Paulo diz, em Cristo você tem tudo de modo pleno E a misericórdia também de modo pleno Tenha compaixão de nós, Senhor Dá-nos o vosso perdão Dá-nos a vossa salvação E um dia, após esta vida Nos convidamos